Senhoras e senhores, está começando mais um D12 aqui no meu canal, que é a entrevista aonde o entrevistado e a sorte dele vão determinar o rumo dessa conversa. E pra começar eu tinha que apresentar esse cenário bonito, que é o estúdio da Estúdio Fai Brasil, nosso grande apoiador. E se você é criador de conteúdo, se você é youtuber, se você tem dificuldade pra ter um cenário e infraestrutura, procura Estúdio Fai Brasil, arroba Estúdio Fai Brasil, que você tenha a chance de, quem sabe, virar o meu amigo aqui de trabalho. Também não posso deixar de agradecer e mencionar o nosso também apoiador máster, que é a BS Produções, grande BS Produções do Bruno Cheven, gente finíssima, é um cara que ele te ajuda. A BS Produções, ela ajuda você que é ator, porque é ser ator, atriz, precisa de direcionamento no mercado, precisa saber qual caminho seguir, como fazer os testes, como se portar, como novela, série, teatro, procura BS Produções, que lá você vai ter o seu caminho com sucesso pavimentado pra você. Beleza? Agora vamos ao que interessa, vamos pra entrevista, e eu queria chamar ele aqui do meu lado, com muito aplauso, ele é meu grande brother, meu grande parceiro, mais um careca mais forte do Brasil, Rex! Fala, Thiago! Obrigado, obrigado, cara. Cara, você é o primeiro entrevistado de D12 que sabe o que é um D12. Por que será, né? E ainda reclamei que você não era um D20, quando você falou da proposta do programa, mas um D20 não fica melhor? Não vai dar mais sorte pra mim? Mas assim, pode ser, pode ser. Hoje eu penso assim, caraca, eu sou um D20 mesmo. Vamos no D12, o D12 é um dado desvalorizado. Exato, as pessoas não apostam. Até no sistema de RPG, no segunda edição, o D12 ele era pouco usado. Era uma arma ou outra que usava o D12, e mais tarde eles introduziram o D12 pra hit point do Bárbaro. Porque ele não era um dado, ele vinha no pacote, porque quando eles montaram o sistema de jogos na segunda edição, o pacote era pronto e tinha um D12, e eles falaram assim, tá, mas a gente quase não usa isso aqui. Ah, cara, a gente inventa. E ele entrou assim como um excluidinho da história. Olha você aí valorizando o D12 agora. Exato. Era um D10 ou D8, né? Sim, a maioria era D6, D8 e D10. É. Caraca. Tu ainda joga, não. Tu joga, mas de vez em quando eu escuto o Nerdcast RPG, né? Cara, é sorte mesmo. Tu tira aquele número mesmo. Cara, esse é o problema. Vou explicar agora o porquê. Tem até um bem clássico que eu tô jogando, e eu falo assim, 18. Mas é por quê? Porque a gente tem a ficha dos personagens. E a gente rola o D20. A gente tem que dar o resultado total pro Leonel, né? Ou pro mestre, no caso, Alexandre, que a gente foi mestrando. Então, eu rolo o dado, aí eu tenho que ver na ficha quanto que eu tenho de bônus pra dar o total do resultado. Então, aquele 18, tipo assim, eu tinha mais 14 pra acertar, mais 12 pra acertar. Aí caiu o número e vai estar 12 mais... Ah, tá. 18. Aí eu já passo o valor total. Só que aí, como entra na edição, só pegaram... Ah, 18. E normalmente, os nossos personagens são de nível alto. Então, tipo assim... Tem bastante bônus. Os bônus de skill são maiores, atributos são maiores. Então, no final, é um D20, sim. Mas somando os bônus, aí a gente dá... E eu sou um cara chato, cara. Você já viu quando eu jogo? Eu sou aquele... A da regra, sabe? Tá com o livrinho do lado. Exato, cara. O livrinho do lado, a fichinha pronta. Eu calculo tudo que o meu personagem já pode fazer, o que ele não pode fazer. Onde ele tem bônus, onde ele tem vantagem. E aí eu... Tanto que me sacaria o direto, assim... Ah, lá vem o nerdzinho do jogo, sabe? Mas eu faço o processo ao meu favor. Muita coisa fica fora da edição, né? Porra. Que é exatamente essa discussão de regra, deve ter, né? Olha, se eu não me engano, cara... Um jogo nosso costumava ficar de bruto. Material bruto, né? Sem edição, dava umas 4, 5 horas de edição. Sabe? De material bruto pra edição. Pra virar duas horas. Isso, pra virar duas horas. Porque tinha muita coisa que era assim... Ah, vamos lá, rola iniciativa todo mundo. Beleza, quem ganhou? Ah, eu ganhei. É importante colocar iniciativa? Não, não é. Então tira. Então quem ganhou primeiro? Aí entra na edição, tá? Ataca primeiro o fulano, ataca o primeiro depois. Tá? Quem tá na hora? Porque senão existe uma regra por trás. A gente tem que ter uma base de regra. Mas na edição não é interessante você mostrar a regra toda hora. É mais contar a história e mostrar o resultado. Você fala assim, não quebrar o clima, o ambiente. O ritmo de história, sabe? Então a gente valoriza quando cai um 12, cai um número alto, quando você não passa num saving. Isso valoriza. Por exemplo, o senhor K lá no avião, na história, que ele puta piloto e todo mundo sabe que num RPG tem um número maior, que significa um sucesso absoluto, dependendo do sistema. Um número menor, que é um fracasso absoluto. E não adianta se você tem 50 pontos, se você tira o menor dado num cheque de habilidade e aqui o resultado for 1 no dado, ignora tudo que você tem. É uma falha crítica. E aí ele faz um... E a gente, porra, Fred, mente? Eu não sei mentir, cara. Foi 1. E aí o avião caiu. Então quem tá contando a história é obrigado, dependendo do resultado aleatório do dado, fazer aquilo acontecendo. Sim, sim. Fazer uma labarinha na história. Tanto que a ideia não é que o avião caiu, mas caiu. Entendeu? Foi um trabalho de edição muito bom, cara. Sensacional. Esse começo, que é um silêncio, barulho de mar, e de repente vem o barulho do avião se aproximando, sabe? Cada vez mais alto, até o estrondo no mar. Foi incrível, cara. Quem não sabe, confere o Nerdcast RPG, que esse, no caso, é o Call of Cthulhu. É muito ruim para esse nome, né? É, cara. Que, cara, é uma imersão muito maneira, muito divertida. O chamado de Cthulhu, né? A gente não chama de Clayton, porque ninguém conseguia falar Cthulhu. Foi muito bom, cara. Foi um trabalho imersivo incrível, incrível. E qual o sistema que você mais prefere jogar? Cara, eu assumo que eu cresci jogando com um sistema D20. Tanto que o meu primeiro contato com RPG foi o D&D mesmo, segunda edição. Depois, o meu sistema favorito virou um da DC Heroes, da Mayfair, um sistema antigo de regra que usa só D100. E depois acabei gostando muito do White Wolf. Mas o White Wolf, cara, você rolar... Era tanto dado para rolar depois de um certinho, cara, que você estava rolando búzios, sabe? Você estava prevendo o futuro quando você rola 30 dados numa mesa. E aí eu falei assim, ah, cara, muito confuso. E aí eu cada vez mais fui gostando mais do sistema D20 que acabou se tornando hoje o principal, né? A maioria dos sistemas usam o sistema D20 por ser muito prático. Mas o que eu gosto mesmo, cara, é sentar para jogar. O sistema a gente se vira, sabe? É embarcar na aventura. Sim, eu assumo que o meu tesão está em criar personagem. Adoro, cara, eu adoro. Eu só leio a parte de construção de personagem classe, é só o que eu leio. Aí depois que eu sei tudo daquilo... Ah, beleza, agora como é que eu posso fazer isso em combate? Eu vou lá e estudo aquela outra parte para saber me virar com aquilo. Me amarro, cara. Adoro descobrir regra, cara. Isso é maneiro. Você já é reconhecido na rua por conta do material que você faz para o Jovem Nerd? Sim, sim. Depois para o cenário, etc. É engraçado, cara. Muita gente já me reconheceu. Assim, ainda mais por isso da pandemia, a máscara e tudo mais, né? Calma, a gente relaxa. Nós estamos seguros. Nós estamos tomando todas as medidas. Isso. É, para deixar claro antes que as pessoas perguntem. Ah, mas cadê? Não, calma. Tomamos todas as medidas de precaução para estar aqui. Já sou jacaré, meu amigo. Não se preocupe. Então, o que acontece? É portar de máscara os lugares, as pessoas ouvem a minha voz e falam assim. Ex? Eu falo, cara, tudo bem. Careca ajuda. Porte. Também ajuda. Mas a voz é o mais marcante. Assim, isso acaba... Anos ouvem também. Cara, tem ninguém que me reconhece de máscara. Estou sendo muito reconhecido de máscara na rua. Eu falo, caraca, como é que o maluco me reconhece pela careca? Pois é, cara. Tipo, uma impressão digital. Uma impressão carecal. Pois é. A gente acha... Não sei se isso ia ser bom, né? Porque a gente acaba sendo mais um. Mas é que a gente está num nível que, como tem muita gente com cabelo, a gente acaba se tornando alguém especial nesse meio, né? Eu lembro que quando eu comecei a ficar a perder o cabelo, eu pensei assim, caramba, brother, você é mais um careca agatório. Eu vou ser aquele cara que as pessoas falam, está vendo o careca? Então, atrás é o banheiro. Então, eu não queria ser esse ponto de referência. Então, eu vou mudar o foco. Já que eu não tenho cabelo, eu vou começar a querer ficar maior. Eu quero ficar enorme. Porque ninguém fala assim, olha o cara careca. Olha o cara grande. Exato. Eu tenho que mudar o foco do objetivo. Pô, está vendo o cara grande? Então, depois dele é o banheiro. É isso que o meu foco foi esse. Quando eu comecei, eu fiquei muito bolado por isso, que eu pensei assim, duas coisas. Cara, ou eu era muito magro e estava começando a engordar, meu tabulismo estava meio doido na época. Aí eu falei, ou eu vou do Sr. Urbanis ou Homer Simpson, não posso. Aí eu falei, não, eu tenho que entrar na academia para ganhar um porte, pelo menos para a careca não ser o que destaca. Sim. E aí eu ganhei um pouquinho de massa e tal, e aí ajudou a quebrar. A quebrar. Aí foi logo quando eu entrei para a Parafernália e tal. E aí eu já até me aceitei mais careca, que eu comecei a fazer um monte de vídeo e tal. Mas essa transição, eu falei, caraca, se eu engordar, eu vou ficar igual o Homer, cara. Não dá. Não dá. E aí eu fiquei muito nervosa. Mas também não posso emagrecer muito. Como é que eu vou fazer isso? Mas também não tenho disciplina. Aí eu treino essa luta, eu falei, não, bom, agora pelo menos eu consigo ter um foco. É, pelo menos já dá para não sou o careca, o ponto de referência. Ah, depois daquele careca. É alto também, né? É esse fator, né, cara? E é pior ainda, careca e alto é muito mais bizarro. Chama mais atenção ainda. Bela referência. Pô. Pô, o Estranho Mundo de Jack também, né? Caramba. E você trabalhou com... Você ainda faz entrevista com o Jovem Nerd ou agora é que eles estão nos Estados Unidos? Não, por conta da pandemia, as entrevistas continuaram rolando, mas aquela coisa do presencial acabou se perdendo até por uma questão de ter problemas... Assim, os aeroportos estarem fechados, as produtoras não colocarem os atores e a equipe ali por trás em risco. Então, se tornou uma coisa muito mais online hoje. E a grande graça das entrevistas era eu estar com figurinha ou alguma coisa relacionada, porque esse sempre foi o diferencial das entrevistas, né? Eu ia no lugar, por exemplo, quando eu fui lá no Brightburn do James Gunn com o outro diretor que eu esqueci o nome, ele só é o produtor do filme, esqueci o nome do diretor agora. E aí, aquela máscara que o garoto usa no filme, eu falei, pô, eu consigo fazer essa máscara. Aí eu fui lá, fiz a máscara direitinho, fiz o LED para acender o olho, fiz todos os testes, quando eu cheguei na entrevista, os pessoas olham assim, pô, que maneiro, o cara tá com a máscara do filme. Aí eu ligava com um botãozinho de LED aqui na cintura, a máscara, aí pum, brilhava o olho. Aí os caras, pô, aí a recepção das pessoas é outra, porque você quebra aquele primeiro impacto, porque assim, imagina um diretor ou ator que tá sentado lá, aí vem um repórter, faz uma sequência de perguntas, muitas parecidas. Sai, vem outro repórter, senta, uma sequência de perguntas, sempre um outro parecido. De repente me entra um maluco vestido de orc, sabe, como foi no caso do Warcraft, e o cara, cara, que porra é essa? E aí os caras entram na vibe contigo, eles começam a rir com você, eu lembro que quando eu fui no Warcraft, o diretor, ele tava sentado, parado assim, ah tá, esse aqui é o Rex, é do Brasil. Aí o cara, ok, cara, quando ele me via entrando, ele começou a gargalhar sem parar, falou não, para tudo, me dá uma câmera. Ele pegou o celular, bateu foto comigo, foi lá, pô, posso te marcar? Eu falei, pô, claro. E o cara ficou empolgadaço. Então teve uma, isso ajudou muito a ter aquela quebra do tradicional. E é uma coisa que ninguém espera, né, porque normalmente, vamos lá, o público, né, que faz esse tipo de, que curte mais cosplay, fantasia e tudo mais, é uma galera que não preenche esse perfil do atlético, né. Tem lá, tem, tem, claro que tem, mas não é uma coisa que você chega assim, uma hora e vê, por exemplo, um cara enorme vestido de spock, como foi no Star Trek. O ator quando ele me falou assim, caralho, brother, essa roupa é de enchimento? Eu falei assim, não. Não, ele, porra, caralho, não, maneiro, não sei o que, aí o cara sentou para conversar comigo, mas o cara, pô, malha muito tempo depois, aí eu falei assim, pô, cara, tem um tempo que eu faço, que você, cara, não, pô, tá legal. Então, tipo assim, tem uma diferença, assim, quebra um pouco a expectativa, então, o grande bacana era esse. Então, pela câmera, acaba que não tem o mesmo efeito, né, sentado em casa, online, o cara só te vendo ali. É, acho que chegou a ter, mas não sei se foi com você, ou eu lembro que foi alguém lá no canal dele que estava se fantasiando, acho que, não, foi o Almonda que vai ser no meu ano. Teve o Almonda. É, fez uma cosplay meio fajuto lá, pra zoar, mas qual foi a entrevista que você, sabe, o cara que você entrevistou que você mais ficou feliz e tal? Cara, não vou mentir, foi o Dwayne Johnson. Ele foi, cara, é um dos caras mais carismáticos, assim, que eu vi, em várias atitudes, né, por exemplo, teve uma vez no, foi no Jumanji, no entrevista do Jumanji, e aí tava todo mundo lá, teve primeiro uma conferência, né, uma press conference antes, né, uma entrevista com a galera do jornal local e tudo mais, então, era um, como é que é o nome daquilo? Era um, era um, putz, fugiu o nome agora, mas enfim, era um teatro, e aí eles ficaram todos no palco, e todos os repórteres ficaram ali, sentados ali na frente, né, e aí um cara de um site aleatório fez uma pergunta pra ele, ele, antes de ele responder, em primeiro lugar, cara, parabéns, sei que é teu aniversário hoje, o moleque ficou sem graça, assim, porque ele nunca esperava receber um feliz aniversário do Dwayne Johnson, ou seja, ele se importou em saber, em conhecer o trabalho do cara, saber quem era o cara, deu parabéns pra ele, e aí o garoto ficou sem graça, agora, vamos lá, respondendo a pergunta, ele bateu o pau pro garoto, cara, o garoto ficou branco, sabe, porque ele não esperava isso, e a mesma coisa comigo, eu já entrevistei ele cinco vezes, ele já sabe que eu sou do Brasil, tanto que na entrevista ele fala, pô, você é do Brasil, você sabe que existe a sua cultura, você sabe o que é, então, assim, quando eu fui fazer esse filme aqui, eu quis trazer a minha cultura pra esse filme, então ele te conhece, ele te cumprimenta, ele tem um carisma muito grande, cara, impressionante. Ele é um malucinista, ele é um cara que eu queria conhecer. Cara, é admirável, de verdade, realmente admirável. E na briga dele contra o Vin Diesel, eu nem preciso perguntar pra quem você torce, né? Cara, é porque... Tu conheceu a gente, eu vou entrevistar. Não, não, quem entrevistou o Vin Diesel foi o Sr. K. Sr. K. Ele teve esse prazer, eu não tive chance ainda não, mas, assim, não sei, cara, porque o cara é um monstro, ele tem 1,92m, 120kg, tu olha pra quem e fala assim, porra, cara, não tem chance, cara, não tem chance, o Vin Diesel tem 1,80m, você sabe? Não tem como, cara. É, e ele falou que... Não, é engraçado assim, depois, o momento do TV fama agora, é que eu li que o Vin Diesel se justificou que ele tava sendo babaca com o Dwayne, né, com o The Rock, por conta pra poder deixar o cara no grau no personagem. Eu não ia entender que o The Rock era muito legal, que ele não ia conseguir transparecer ser um cara mau no filme. Então, pelo fato do The Rock ser um cara tão simpático com todo mundo, ele precisava ser babaca com o cara pra ele entrar no set puto. Entendi. E aí, ele foi babaca, 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 que quase caiu na porrada. Aí, ele falou que era tough love, né? Aí, eu falei, pô, tá, mas, pô, imagina, tu vai trabalhar uma parada, o maluco é babaca contigo. É, realmente, assim, eu até entendo essa coisa de você querer puxar o ator pra um outro limite, né? Você trabalhar com ele ali pra que ele saia daquilo e entre numa outra experiência, no personagem. Tem muito ator que faz isso muito bem, né? Uns bem talentosos, por exemplo, acho que o Robert Deleu é um cara que ele entra muito bem no personagem. Você pega o Jack Nichols, também, um outro ator que incorpora muito bem. Michael Keaton, tem uns atores das antigas que os caras realmente são, assim, monstros, sabe? Eles conseguem fazer a transformação total. Edward Norton, também, eu achei ele incrível, pô, você viu aquele que ele fazia o neonazista, eu esqueci o nome agora. Outra história americana. Isso, cara, assim, incrível, incrível. Então, tem uns atores que realmente conseguem ter essa... Oi, tudo bom? Como é que você tá? E na próxima cena, o cara tá xingando a tua mãe e toda a tua geração, fica assim, caralho, tu não sabe que tu tá de mim, eu tô com raiva, sabe? E termina o cara, ei, tá bem, quer um café? O cara ia dizer assim, caralho, mas o cara acabou de entrar no estado psicológico agora, ele é um psicopata e volta. Mas já tem um ator que é só o método, ou seja, o cara já fica o set inteiro naquele personagem. Sim. E ele vai sendo assim pra criar o clima. Se não me engano, acho que no Brasil falaram, acho que foi o Tropa de Elite, eu não lembro, teve um ator que ficou direto no personagem pra... Ah, não, não foi o Tropa de Elite não, foi um filme, acho que o Rodrigo Santoro, que o cara comentou que ia fazer, contracenar com ele, era rival do Rodrigo Santoro. E o Rodrigo foi extremamente babaca o filme inteiro com o cara, e aí quando acabou o último dia de filmagem, o Rodrigo veio abraçar, foi um amigo, ele falou, pô cara, tu foi babaca comigo o tempo inteiro, ele falou, não cara, eu queria que você entrasse no set com raiva de mim e tal, que você fizesse, ia pra ser a rivalidade aqui comigo e tal, mas agora eu te amo, não sei o que, tal, tal, tal. E o cara, ele foi... Mas tem melhor, irmão. Agora eu quero saber de botar teu. Tia, agora que acabou o filme, nunca mais vou te ver, sai daqui, vaza. Pô, tu era meu ídolo, pô. Se eu te vejo na rua, eu te quebro. E qual foi o ator mais babaco aqui, sei lá, o snob que você já... Então, eu acho que eu nunca conheço, assim, ali todos... Te tratam muito bem. A única situação um pouco ruim que aconteceu comigo foi uma má interpretação da pergunta, somado ao fato que o ator tava... Ele já entrou, falando assim, cara, eu tô com uma dor nas costas que eu tô passando mal de dor, cara. Ele só pedia remédio pra dor, que foi o Free Spine, do Star Trek. E aí ele tava com uma puta dor nas costas, aí eu fiz uma pergunta pra ele e ele entendeu completamente errado. Aí eu falei assim, não, o que eu tô dizendo é... Eu fiz uma pergunta, eu pergunto assim, como é que foi essa coisa de você ter um histórico do Kirk, né, como... que todo mundo conhece pelo ator, pelo William Shatner e tudo mais. E aí vem você e dá uma nova identidade com o personagem. E aí ele achou que eu tava comparando o trabalho dele com o William Shatner. E aí ele ficou, porra, quando eu faço meu trabalho, meu trabalho, não tem nada a ver com o trabalho do cara. Eu falei assim, não, pelo contrário, é exatamente isso que eu tô falando. Muito bom. Porque você deu uma visão pra gente que a gente não conhece do personagem. Então, pra quem é fã da série, vê um cara imprudente, novo, experimentando todas as primeiras ações, todas as experiências pela primeira vez e tendo que reagir aquilo rápido, dá uma outra visão do personagem. Então, pelo contrário, foi excelente. Aí, quando ele se tocou do que eu havia perguntado, e aí ele entendeu, e ele viu a resposta que ele deu, ele fez uma cara de... E aí o cara do lado... E ele tava do lado do ator que faz o Spock, não esqueci o nome dele agora. Isaac Hector. Isaac Hector, ele falou pra ele, ele falou assim, caraca, mandou muito mal, sabe? Aí ele voltou, aí emendei com uma pergunta de humor e tudo mais. E aí meio que a gente conseguiu, na edição, fazer ser engraçada a situação. Mas até na hora, depois, ele falou, cara, eu realmente entendi errado, desculpa. Então, não, tudo bem. Mas na hora, a primeira reação que eu tinha, ele falou assim, putz, o cara tá sendo babaca, sabe? Mas ele mesmo depois falou, cara, desculpa, eu realmente entendi errado, tomei remédio pra cacete, pra dor. Não, tudo bem, sem problema, acontece. Eu até falei, desculpa o meu inglês, né? Porque, porra, eu sou brasileiro, português, posso ter dito de uma entonação errada. Mas foi tudo resolvido ali, sabe? Mas na hora, assim, foi um porra. Alguma atriz já deu uma olhada mais maldosa? Não, não, pelo contrário. Quem dera. Nem voltava. Nem voltava, ficava por lá mesmo. Qual é a mais bonita que você já entrevistou? Que, assim, a atriz que você vê na tela é uma coisa, você vê pessoalmente. Cara, assim, uma mulher que eu achei muito bonita mesmo, pessoalmente, assim, até tomei um susto, foi... Esqueci o nome da atriz agora, porque tem muito tempo isso, e foi a primeira vez que eu vi o trabalho dela no cinema também. Então, acabei que eu não me peguei no nome dela. Foi o Transformers, o último filme, o cavaleiro... O último filme que é o que o Optimus Prime é o cavaleiro. Esqueci o nome. E tem uma atriz inglesa na história. E... Caraca, ela era muito bonita. Muito bonita. Quando eu entrei, eu fiquei sem graça. Eu fiquei, caraca, foco, né? Invesgo o olho. Olha pro teto. Sabe? Mas era muito bonito. Você parar e ficar assim, ó. Sabe? Realmente era muito bonito. O Brilharson, pessoalmente, ela é muito bonita. Foi uma que eu... Foi super tranquilo de entrevistar. Foi muito, muito gente boa. Mas essa realmente atriz, cara, é um homem que me vazou, me fugiu da cabeça. É a idade, né, cara? Tô velho. Pô, mas também muita entrevista, pra ficar lembrando de tudo, é... Teve bastante, teve bastante. Eu tenho muito, ó, seis perguntas. No caso, seis vezes que você vai jogar. Mas se você repetir o número, quem responde essa pergunta sou eu. Ok. Você tem direito a pular uma pergunta, mas essa pergunta você não sabe qual é. Eu vou te dar a opção de pular previamente, onde eu posso tentar induzir você a pular por algum capricho meu, ou simplesmente porque eu quero que você, sei lá, responda uma pergunta mais cabeluda, qualquer coisa. Vai tentar um blefe. Exatamente. Entendi. Posso tentar blefar com você. E é isso. Quatro. Quatro. Metade. Metade. Quer começar pulando, não? Não, vamos com tudo. Tá, tranquilo. Qual a sua religião, ou no que você acredita? Cara, eu acredito, eu fui criado pela religião católica, né, por família e tudo mais. Eu me considero uma pessoa que acredita em Deus. Eu sempre fui, meu avô sempre me criou com a ideologia de que você tem que ter fé em alguma coisa, acreditar em alguma coisa. E ele sempre falou assim, cara, você pode ler, você pode estudar, mas tenha fé em alguma coisa. E é, eu sempre tive uma fé muito forte pra uma força superior. Não sou um cara de frequentar a igreja, mas pego meus momentos de oração, agradeço. Mas sou um cara que acredita em Deus. Mas você tem o seu hábito interno, pessoal, né? Sim, sim, sim. De conversar, de agradecer. Vamos lá. Opa. Doze. Doze. Qual parte do seu corpo que você gostaria de mudar? Parte do meu corpo que eu gostaria de mudar? Que você é insatisfeito. Cara, eu assumo que, quando eu olho pra minha família e olho pra mim, o cabelo não me incomoda, me acostumei, né? Inclusive, não consigo mais viver com o cabelo. E quando eu quero, eu uso o peruca. É estranho, né? É estranho. Eu uso o peruca, né, dos figurinos. Mas, eu acho que assim, eu tenho 1,80m. Só que eu olho pro meu tio, 1,92m. O outro, 1,95m. Aí, quando você vai ver a família, todo mundo tem 1,90m pra cima. Aí, eu fico me olhando assim e falei, pô, não tem quanto? Meu irmão, eu tenho 1,85m. Então, tipo, eu sempre fico pensando assim, porra, eu, assim, eu queria ter pelo menos mais uns... Será que 2cm? Mais 2cm? Se eu tivesse 1,82m, acho que eu tava assim, mais alegre, assim, já. Passado da casa de 1,80m. Só passado 80, assim, é isso? 2cm. 2cm influencia a coisa pra canal, mas 1,82m com o teu peso já tem uma distribuição diferente. Sim, sim, porque, por exemplo, olha só, com o cabelo, quando eu tinha, ainda dava pra enganar, entendeu? Penteava um pouco mais pra cima, a régua batia aqui um pouquinho, ah, tem 1,5m, né? Mas, quando eu comecei a raspar, o 1,80m ficou cravado. Aí, tipo assim, eu falei, pô, droga. Mas, acho que se eu tivesse... Você tem que botar aquele boneaba reta grandão, que já não... Pra ser um maquinista. Eu fiquei mais alto quando eu... O Dick Caguchat, o Dick Bicarista, né? Assume que eu fiquei bem alto quando eu fiz a Pantera Ruiva, pra Sociedade da Virtude, né? Que é um personagem lá do Ian SBF, com o Tobias, né? E eu na CCXP tive que botar aquela bota até aqui em cima, salto 15. Caralho! E aí, caraca, maluco, eu fiquei gigante. Caralho, porra! Só que, aquele dia, eu aprendi muito a valorizar o salto alto numa mulher, cara. Porque, meu irmão, quando eu tirei a bota, nossa! Você andava no evento com aquele salto alto, eu falei assim, caralho, meu Deus, eu chorava. As pessoas diziam, você tá sorrindo de emoção? Não, é de dor. Escorrendo a lágrima. Cara, quando eu tirei a bota, que alívio, cara. Que alívio. Não, eu aceito 1,80m, gente, deixa pra lá. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Passeira. Dois. Dois. Você sente que precisa estar sempre no controle? Você se acha uma pessoa controladora? Cara, tem coisas que você consegue controlar. Tem coisas que você consegue fazer, fazer com que elas funcionem ao seu favor. Eu sempre tento controlar o que tá nas minhas rédeas. Mas comigo. Nunca com os outros. Então, tipo assim, eu vou controlar o meu tempo, o meu espaço, o que eu preciso fazer pra mim, minha educação alimentar, meu treino. Eu tento manter isso no meu controle. Agora, tem coisa que a gente não tem como, né? Ainda mais que você depende de outras pessoas. E aí você sabe que cada pessoa tem seu tempo, tem seu momento, tem a sua hora. Então, tipo assim, eu tento manter o meu controle com as minhas coisas. Ponto. Fora isso, não. Você sabe lidar quando as coisas estão fora do seu controle, quando competem em outra pessoa. Claro, mas eu acho que isso é o principal. Eu acho que você tem que aprender a se virar e ter respostas ou ter informação ou atitudes de coisas que acontecem ao seu entorno. E como você pode manejar aquilo pra você não perder o ritmo, né? Então, você combinou alguma coisa e não deu certo? Beleza. O que a gente pode fazer pra aproveitar? Não dá mais? O que a gente pode fazer agora? Deu problema aqui. Não tem como comprar agora. O que a gente faz? Vamos na rua, vamos fazer outra produção. Então, assim, você tem que saber lidar com tudo que tá acontecendo, porque quando você tenta manter o controle absoluto de tudo, você não sabe lidar com as adversidades. Seis. Você se acha feliz? Cara, pergunta capciosa, mas sim. Eu conquistei muita coisa. Eu tive bons amigos no meu caminho, tive experiências ótimas, aprendi com os erros, aprendi com os acertos. Poxa, eu posso falar que sim, eu sou muito feliz. Eu passei por grandes problemas e, tipo assim, consegui passar bem por cima deles. Então, olhando tudo o que aconteceu e como eu tô hoje, cara, se eu não tivesse feliz, ia ser muito ingrato. Então, sim, muito feliz. E qual a sua definição de felicidade? Cara, é quando você conquista e almeja o que você tem vontade. E aí, quando eu paro pra pensar em tudo que eu conquistei, tudo que eu tive, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que ajudaram isso a acontecer, minha família, meus amigos, sabe? Até o meu cachorro. Eu falei assim, cara, que bom. Eu consegui. Então, tipo assim, por isso eu sou bem grato. Um. Não foi não, né? Pô, péssimo. Não. Um não dá dano, um não soma hit point. É, porra, quer pular? Não, não. Então, essa aí, moleza. Complete a frase. Eu sou... Caramba, hein? Porra, difícil essa aí, cara. De download. Calma. Caraca, cara. Te odeio. Deixa eu pensar. Eu sou feliz. Feliz. Boa, eu sou feliz. Última pergunta. Cinco. Caramba, nenhuma pra você. Impressionante, hein? Quer pular a última pergunta ou quer manter? Ah, a gente chegou na última, vai. Você acabou de ganhar mais duas perguntas. Então, vamos pra mais duas perguntas. Doze. E pra você? Puta merda. Qual a parte do corpo que você gostaria de mudar? Você já falou algumas, hein? Daqui a pouco tu vai se mudar por completo. Ah, deixa eu ver o que eu poderia... Não que eu diga, assim... Eu aprendi a me contentar com o corpo, né? Que tem uma época que você já acostuma, né? Eu vou entender. A gente nunca tá satisfeito. Pelo menos eu nunca tô, cara. Então, eu falava, você não mudaria cabelo, careca, não sei o que lá? Não. Eu acho que não. Até porque você se acostuma a ser careca. Hoje eu não consigo me ver assim. Hoje eu não consigo nem ter cabelo, mesmo. Eu passo máquina, eu vou lá, pego barbeador, passo, sabe... Eu não consigo ter muito. Eu também é de gelatão. Sim, gelatão. Eu não tenho barbeador, eu acho que vou te passar depois, cara. Você pode passar com rapidez, assim, que ele não machuca a cabeça de jeito nenhum. Mano, eu tô na gilete de vez em quando, nossa, queima de alma. Você percebe no banho. É. Quando você entra no chuveiro, você se toma indo embora, cara. Eu sei como é que é. É, eu sei lá, eu acho que eu seria um pouco mais forte. Vamos lá, eu ganhava um pouquinho mais de massa. Um pouco mais de massa? É. Não tá errado, tá bom. Não tá errado. Um, de novo pra você. Pô, caraca. Complete a frase. Já até recorei. Ah, complete a frase. Eu falei, eu sou feliz. Eu sou careca. Também não, mas isso é muito... Vamos pensar uma coisa mais... Mais filosófica. Mais filosófica. Eu sou... Eu sou persistente. Isso. Boa, persistência é uma boa. Eu ia falar resiliente, mas resiliente é tão usado por coach e tal, é tão romantizado que, nossa, aí já... Aí não. É, já... A palavra em si, realmente, tem um sentido interessante de você tomar... São palavras que foram usadas tantas vezes, mas tantas vezes que a gente banalizou. Exato. E aí, ficou uma... Criou um ranço. Criou um ranço. Então, mas seria uma boa palavra que aquela pessoa que... Assim, você também poderia se identificar. Sofreu pra caramba, mas não... Não envergou. Não quebrou. Não quebrou. Então, mas... Unbroken. É. Unbroken. Melhor que resiliente. Cara, foi... Foi. Que eu ia te agradecer. Foi uma honra, cara. Mas se você acha que acabou, não acabou. Porque tem a segunda rodada. Não aqui no canal. É no canal da BS Tube. O que você vai fazer agora? Você vai curtir esse vídeo. Você vai comentar esse vídeo. O que você achou. Que perguntas você gostaria que o Rex respondesse. Ou quem você gostaria que eu trouxesse. Com que perguntas entrariam no meu formulário. Você também pode sugerir pessoas pra virem aqui. E depois de fazer isso. Você vai lá no canal da BS Tube. Assistir a nova rodada de perguntas com o Rex. Beleza? Vamos pra lá. Te vejo no próximo vídeo. E aí Obrigado.